Em 12 de agosto de 1915, na Primeira Guerra Mundial, o 5º Batalhão de Norfolk participava da Batalha de Galípoli, ofensiva britânica contra o Império Otomano. Era sua primeira batalha e eram liderados por Sir Proctor Belchamp. Estavam avançando contra as defesas do exército otomano, quando de repente simplesmente sumiram. Seus corpos nunca teriam sido encontrados e não houve sobreviventes. Não se tornaram prisioneiros de guerra também, simplesmente sumiram. O general Sir Ian Hamilton, comandante supremo de Galípoli, teria ficado muito surpreso quando soube do acontecido. Ele afirmou que havia definitivamente acontecido algo inexplicável, o desaparecimento de 266 soldados britânicos. A lenda diz que testemunhas presentes no campo de batalha teriam visto uma nuvem misteriosa descer dos céus, até o nível do chão, próximo aos soldados. Em seguida, o 5º Batalhão de Norfolk, correndo em direção ao inimigo, entrou nessa nuvem e dela não saiu. Alguns instantes depois, a nuvem voltou para os céus, se misturando às outras nuvens e logo sumindo. Da mesma forma, os soldados do batalhão também não estavam mais no campo de batalha. Não havia corpos e nem sinal de confronto ali. O relato desse acontecimento intrigou o povo britânico. Como pode tantas vezes aparecerem tão rápido e sem deixar nenhuma pista? Teriam sido aliens? Disfarçados de nuvens de alguma forma? Um portal para outra dimensão, talvez? A lenda permitia muitas interpretações e logo se espalhou por todo o mundo. O que poucos sabem é que houveram investigações do governo britânico após o término da guerra, em busca do batalhão sumido. A comissão de mortos de guerra, responsável por encontrar soldados mortos em campos de batalha, mas nunca enterrados ou desaparecidos, investigou o campo de batalha e seus arredores atrás de soluções para o mistério. Rastrearam a área onde o batalhão havia lutado. O início da ofensiva dois dias depois da chegada da tropa em terras turco-otomanas e seu desempenho em batalha. A teoria da comissão não era de alienígenas, até porque avistamentos de ovnis e alienígenas em geral só se popularizaram depois dos anos 40. Eles achavam que ali na verdade havia ocorrido um crime de guerra, embora os turcos não tivessem conhecimento oficial do ocorrido. O oficial-chefe do combate afirmou que durante a luta, por algum motivo o quinto batalhão se adiantou em relação aos outros. As ordens eram confusas, como quase tudo o que acontece durante uma guerra sangrenta como as guerras mundiais. Alguns soldados achavam que o objetivo era tomar algumas posições inimigas, outros achavam que seria dominar um vilarejo. O que acabou acontecendo é que os soldados avançaram praticamente sozinhos em alta velocidade sobre as posições inimigas armados de baionetas. O que aconteceu foi o inevitável, foram alvejados até morrerem. Então os sobreviventes correram para uma floresta, montaram guarda e lutaram por suas vidas, e então nunca mais foram vistos por outros soldados. A comissão então encontrou 122 corpos de soldados mortos em uma casa na floresta, onde ocorreu a batalha. A maioria com tiros na cabeça. O que só indicava uma coisa, execução de prisioneiros que se renderam. Um dos piores crimes de guerra possíveis. Essa foi a versão oficial do exército e da comissão de investigação. Nada de nuvens, nada de aliens, nada de desaparecimentos. Mas será que isso é tudo? E como explicar o testemunho do soldado que viu as nuvens e o desaparecimento? Que iniciou a lenda e a espalhou pelo mundo? Na verdade, se sabe hoje que a história surgiu de um soldado das forças da Nova Zelândia, que estava no campo de batalha. Seu nome era Friedrich Reinhardt, mas havia algumas informações erradas com relação aos dados oficiais dos militares ingleses. A data dada por ele é de nove dias depois do combate, em que na verdade o batalhão de Norfolk lutou. O que ele teria visto era um batalhão chamado Sherwood Rangers, e esse batalhão estaria lutando próximo a um tipo de nevoeiro denso. Além disso, a localização dada também estava errada. O quinto batalhão de Norfolk lutou em outro local de Galípole, e não onde ocorreu o aparecimento da misteriosa nuvem. Tais evidências encontradas anos depois, em teoria acabariam com o mistério do desaparecimento do quinto batalhão. Mas será que realmente acabou? Ainda hoje, algumas pessoas acreditam que não. Que há mais coisas por trás desse acontecimento do que as explicações oficiais dizem. Por enquanto, tudo o que se tem certeza é que a guerra sempre traz consequências trágicas para todos os envolvidos, e talvez de certa forma o mistério do desaparecimento sirva como uma forma de tentarmos esquecer as brutalidades de que o ser humano realmente é capaz. Tchau! Obrigado.